Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do NerdHack, eu sou ele, então você que não vai receber vídeo, já deixa o like do lado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, Kaito lançou Harry Potter, Harry Potter escolhido, Kaito, mano, 7 minutos e 10 só bora, mano, o som dele do Voldemort é uma obra-prima, um dos melhores sons do Kaito, então bora, mano, Harry Potter, eu vi os 8 filmes, eu assisti os 2 filmes que tiveram aí de Animais Fantásticos onde habitam, então, mano, eu tenho propriedade pra falar, Eu li o primeiro livro, então, eu só não li as quantidades, porque, mano, eu gosto de ter o livro físico e é caro, vocês estão ligados, né, ainda que o primeiro livro que uma amiga me emprestou, mas só bora, 7 minutos e 10 sem roção pro som, mas dando um salve pros membros, inclusive, galera, não sei se hoje ou amanhã vai ter uma live de agradecimento aos membros, muito obrigado a você que é membro, além de vídeos exclusivos, galera, agora estarei fazendo como no sorteio da live anterior, um sorteio de mangá pra membros por mês estarei trazendo aqui, e conforme os membros vão aumentando, quem sabe vai ter no Action Figures, Eu vou estar fazendo cada vez mais sorteio, isso vai depender do apoio, do valeu demais de vocês, de todo apoio financeiro, galera, porque quem é canal de React Geek sabe que a cada 10 sons, 5, 6 são monetizados, os outros 4 é tudo direito autoral que a gente toma na cara, mas é a vida que segue, bora lá insistir nessa caminhada e... Voltando, galera, só bora ajustar aqui, 7 minutos e 10, 1, 2, 3 e... Ah, eu já curti, mano, só desse toquinho já pega no coração Você fazer esse dedilhado no teclado, tanto no teclado, no... É, no teclado, quanto no violão Você sabe quem chegou, você sabe onde é, mas ninguém sabe ao certo o que ocorreu A arte essa foda Olha, eu ativei a legenda, mas pra vocês não aparece Porque eu tô baixando um vídeo pra Corvette Olha o start, foda Nossa, mano, que nostalgia, mano, vamos dar pra tudo, entendeu? Olha isso E não é Full Metal Né? Brava, Grimione Corrido, mas nem lembra o nome Foda! Foda, tô muito empolgado. Calma, William, calma. Fala muito fã, boys. Mano, ele falou dos filmes, tá ligado? O nome dos filmes é real, não só sobre os filmes. O meu patrono é um corpo. O meu patrono é um corpo. Música Mano, eu sou da Corvinal e uma patrona é um corvo, então, mano Olha o filme que tem o Edward Curley, o nosso vampirinho de crepúsculo Da mãe, nossa Olha ele da Félix, mano, roda É o quinto filme? É o quinto, é o quinto A todo momento Se eu foquei ele Virei meus companheiros Ele disse quando acaba seremos uma família Um terrível passe de mágica Na minha frente se esvaz sua vida Sai já da minha mente Agora que eu te conheço Tenho pena Você não consegue amar ninguém Atrás da imortalidade, um caminho tão sombrio Em sete outros que sua alma se dividiu Adoro tudo Enigma do príncipe Enigma do príncipe Enigma do príncipe Enigma do príncipe é o sexto Mas já são relíquias da morte Eu não acredito Severo é o príncipe mestiço Eu não confio em mim Então só eu posso confiar tudo isso Eu sou o escolhido Se eu for a imortalidade Eu não escolho em sentir isso Amiga, por favor, não chore e veja você comigo O condor dos três irmãos A religiação Beijo te acolando Na guerra das mortes Seu nome não tememos Tudo é amor E posso imaginar O peso que carregou sozinho Mano É o bruxo mais testemido Ficou tocando o seu e olha o que ele está dando Mano, eu estou na risada inteira Me segura Você está Porra, mano Caralho Não pode ser a mais O que é isso? Isso é algo que já não pode ser só Você não aceita ver o amor Porra, não Sabe o que é a sombra, o chocobo? Então vamos dar Terminar como começamos Juntos você e eu A varinha das varinhas Nunca te pertenceu Irônico o seu final Iria ser grandioso Mas vive um vítão normal O menino que É o bruxo É o bruxo É o bruxo Mano Cadê a minha? Ah, vamos guardar aqui Ah O reféns do outro mundo O reféns do outro mundo O reféns do outro mundo Cadê, mano? Ah, não vai estar aqui, mano 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 Mano, essa referência ao reféns do outro mundo Foi muito foda Mas, mano, eu tenho que achar Cadê? Cadê, mano? Eu tenho que achar Mano, eu guardei aonde aqui, mano Aonde? Eu sei que está por aqui Eu sei que está por aqui Que isso? Mano, onde que foi parar? Espera aí, gente Espera aí Ok Obrigado. 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 Sumiu minha varinha de Harry Potter. Minha varinha de Harry Potter sumiu, galera. Mano! Deram sumiço na minha varinha de Harry Potter, literalmente num seu passe de mágica, mano! Sumiu. Não sei o que está acontecendo, mas tá bom. Uma hora tem que achar. Tem que estar guardado em algum canto aqui na casa. Ou alguém catou. Mas é isso, galera, mano Todo esse tempo de vídeo, na verdade, eu vou ter cortado essa parte Vou ter cortado a parte que eu saí Porque, mano, eu fiquei 15 minutos caçando essa varinha Não tô achando, mano, o que que tá acontecendo, mano Eu vi ela semana passada aqui em casa Ela era pra estar no meu guarda-roupa Eu tenho uma varinha de Harry Potter, mas Sumiu, mas voltando Eu sou, mano, que som foda, mano Galera, como vocês viram pra minha empolgação Harry Potter é uma das minhas grandes paixões Acho que foi, digamos Mano Harry Potter, antes que você for ver Foi minha primeira grande saga Eu comecei a acompanhar, que eu virei fã fanático Tipo assim, tirando os animes Que praticamente desde pequeno sou viciado É Acho que foi a grande saga cinematográfica Que eu acompanhei Porque depois que veio Vingadores Que nem veio Homem de Ferro em 2008 Só que eu fui ver lá pra 2009 Eu fui ver Não, Homem de Ferro eu vi em 2008 No cinema, inclusive acho que foi a primeira vez Que eu fui no cinema de fato Mas em 2009 E em 2010 Mais ou menos Que eu comecei a acompanhar de fato os filmes Quando veio Homem de Ferro 2 Eu acho Foi quando eu comecei a acompanhar de verdade Assim E mano Mas antes de hoje Tinha Harry Potter, mano Harry Potter acho que é bem mais antigo E mano Eu acompanhava desde molecão mesmo E mano Cresci assistindo Harry Potter Então mano Virou um negócio absurdo E Sua memória é boa E era muito gostoso Assistir E mano Embora sejam só filmes Não é Tipo assim Só oito filmes Nossa mano Fez parte da minha juventude Nossa Fez parte da minha juventude Eu queria uma continuação até hoje Mas é isso mano Cairo Brau demais Mano Cairo Sabe o que eu vou dizer? Melhor som do teu canal Talvez seja fanboy Esse minha Talvez é Só porque é de Harry Potter Eu já vou falar que é melhor som do teu canal Talvez Muito provavelmente Mas Não interessa No momento que eu estou vendo isso Eu estou achando o melhor som do teu canal Na moral E é isso Espero que gostaram do vídeo Deixa o like, compartilha, se inscreve Ativa o sininho Tamo junto E falou Tchau